E aí galerinha, beleza? Aqui quem fala é Marcos de Cássio e está no ar mais um Marcando Bobeira! Então galerinha, antes de começar o vídeo eu tenho uma dúvida pra tirar com vocês E aí, vocês já estão inscritos no canal? Ainda não? Oxi, como não faça uma miséria dessa comigo não, pelo amor de Deus? Então bora lá, bem ligeirinho, vamos fazer logo isso agora Porque eu sei que se você deixar pro final do vídeo Você vai acabar nem curtindo o vídeo e nem se inscrevendo no canal Então bora lá, bem ligeirinho, vem aqui embaixo, clica em se inscrever Já clica em gostei também, tá beleza? Pra estar ajudando a gente aí no vídeo E bora simbora pro vídeo No vídeo de hoje eu vou estar falando sobre gírias nordestinas Eita, molesta, é só o que tem É porque a gente aqui do Nordeste tem um palavreado próprio, sabe? É tanta palavra diferente do português Que dá pra montar um dicionário só de palavras do Nordeste A gente cresce aprendendo matutez E as pessoas mais inteligentes acabam virando bilíngue E falam o matutez e o português Só de ser do Nordeste a gente já tem esse jeito de falar diferenciado, né? Aí dependendo de onde você mora Se você é do centro da cidade ou se você é do interior Quanto mais você for do interior Mais você fala engraçado com palavras diferentes das palavras normais Por exemplo, aqui no Rio Grande do Norte Se você é de Natal, você fala o português Mas fala muitas palavras do matutez Já se você for de outras cidades como São Gonçalo, Macaíba, Estremóis, Ceará Mirim Você já puxa mais pro matutez E de vez em quando fala algumas palavras do português Meu irmão, parando pra pensar assim Você diz Caraca, como é que inventaram tanta palavra assim, meu irmão? É uma palavra que você olha assim Que diabo é isso? É como se tivesse tipo assim A FBM, Federação Brasileira dos Matutos Eles pegaram, olharam pro dicionário e disseram Né? Essas palavras tão muito paia Vamos inventar as nossas aqui Aí ela Pegava as palavras E do lado botava as palavras dele Do jeito deles Porque tem umas palavras que é imoral Eu fico imaginando Como é que os caras inventaram umas palavras dessas? Como por exemplo a palavra moco Que substitui a palavra surdo Ei, ô, se esse traque me deixou moquinho agora, vim Ei, cuide, bora A vi É tipo dizer Vá logo, acelere Você aperreia aí não, meu filho Oxe É tipo Calma, deixe do estresse Tenha paciência Mangá Mãe, as meninas estão mangando em mim É o que hoje em dia é conhecido como bullying É quando alguém ficar mexendo com você Bullying com você Pode ser chamado de mangá Ou de arengar Ei, seu véia Cuide de pagar meu dinheiro, vim Não diga nada a você Uma pessoa véia Que é uma pessoa caloteira Que não paga o que deve, sabe? Pegar você, eu vou dar uma perra Eu vou dar só de bufete Dar um bufete é o mesmo que Dar um murro, dar uma porrada Baixar o cacete, entendeu? Ô menino buliçoso Deixa esse negócio quieto, menino Pade de mexer com isso Buliçoso é aquela pessoa Que fica mexendo nas coisas que tá quieta Que não sabe deixar nada quieto Que tá mexendo em tudo, entendeu? Arrudear Dona Zefinha Arrudei! Arrudear é nada mais, nada menos que Dar a volta Abestado ou abestaiado É quando você tá falando com uma pessoa Que ela é um meio avoada Um meio desligada Um meio da lua, entendeu? Aí você diz Ei, abestado Ei, abestaiado Você pode encaixar também com esse mesmo significado As palavras apombaiado E abigobel Joãozinho é apombaiado demais Não presta atenção em nada Ei, abigobel Carra aí Tá doida? Morgado Ei, bola pra praça hoje? Vou nada Tô morgado É tipo dizer Tô desanimado Tô sem vontade Aí o cara vai e diz Eu tô morgado Cagado Esse homem é cagado demais Cagado da bexiga É tipo você dizer que a pessoa é sortuda Quando ela consegue fazer alguma coisa assim Que você não esperava Você vai e diz Meu irmão, bicho cagado da bexiga Já eu não consigo ganhar nada, meu irmão Diabe, é isso Parece que fizeram um catimbó pra mim Catimbó é o mesmo que macumba Quando alguém faz alguma macumba A pessoa diz Fez um catimbó Capenga ou peba É tipo quando se fala Que o negócio não presta É de má qualidade Tipo assim Diabe, é isso? Esse meu celular é muito peba Né? Só compra coisa capenga Diabe, é isso? Marquinho, quero o que você tava fazendo Com aquelas quenga, hein? Eu já disse que eu não gosto de você Com aquelas nojenta, vum? Não diga é nada Quenga, meu irmão Quenga é o mesmo que tá dizendo Que é cachorra, piranha, safada Afolosado ou folote Meu irmão Se um tá folote hoje Viu esse doido? É aquele cava que não tem controle Lá das pregas lá de baixo, sabe? Que é danado de soltar umas bufas Pronto, esse é o folote Esse é o afolosado Tampa O Tampa é o cara que ele é Presença, é desenrolado, entendeu? Avançado É aquele cara que tem moral Junto com a galera, entendeu? Bora comer um cachorro quente ali, ó Deixa quieto, tô liso, meu Como deixa de besteira, meu Fresquete, deixa que eu pago Meu irmão Esse é o método pra mim Eu vou chegar, vou chegar Já tá tarde, já, viz? Esse aqui é um pouco contraditório Mas vou chegar É o mesmo que dizer Eu vou embora, entendeu? Meu irmão, se tô em trouxer o carro De Canadá certinho, né, não? E a poxa E a poxa é tipo você Confirmar aquilo que a outra pessoa disse Tipo Pô, não é? Não é isso? É Deu pra compreender? Cabaço Cabaço é quando você Nunca fez uma coisa ainda Vai fazer pela primeira vez Você é cabaço daquela coisa, entendeu? Tipo assim Eu vou tirar o cabaço de beber, entendeu? Vou beber pela primeira vez Esse aqui a minha mãe usa direto Sostou Sostou, né? Como é que a pessoa consegue fazer um negócio desse? Sostou é tipo dizer assim Já pensou? Uhum Eita Agora ele pegou A Pega A é tipo Ficar injuriado Ficar com raiva, entendeu? Ficar aborrecido com alguma coisa Isso é pegar A Existe uma palavra que a gente usa muito aqui Que é tipo Quando alguém tá querendo tirar a onda com a cara da pessoa Fazendo alguma piada Ou alguma provocação A gente vai usar ela Que é Aí dentro Tu vai pro ratinho, né? É o que? Aí dentro Eita O Palmeira ré perdeu Aí dentro Tá parecendo baitula com essa camisa Aí dentro E pro aí dentro prestar mesmo Ele tem que ter o Tem que fazer assim, ó Aí dentro Vamos ir no meio desse bocado de palavra Ainda tem um monte que eu não falei É palavra que só abxiga Mas trouxe aqui Alguma das palavras mais faladas Pra mostrar como o nosso Vocabulário é diferenciado Mas ainda tem um monte de palavra mesmo Um monte mesmo Um monte mesmo Além das palavras O nordestino ele é cheio de dizerzinho Sabe? Cheio de frasezinha Tipo pegar o beco Vamos pegar o beco daqui Cuide, cuide, cuide Ou seja Vamos vá-se embora Balançar o pé de fava Quando tem um foloto no meio do grupo Que ele peida Aí ao invés de dizer que peidou A gente disse que balançou o pé de fava Tá, cá, molesta não Tipo Não tem condições disso acontecer Não tem possibilidade, entendeu? Menino toma um modo de gente Menino se ajeita, se comporta Tenha postura Tacar uma mãozada aqui no seu pé do ouvido É dizer que eu vou bater em você Só isso Vala-me Cristo É palavra demais, né? Então é isso aí, galerinha Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Falei um bocado de palavras Espero que vocês tenham entendido o significado delas Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Peço que se eu esqueci de alguma palavra Que é muito usada pela gente aqui do Nordeste Vocês venham aqui embaixo nos comentários E falem pra gente Pra que não passe em branco nenhuma palavra, beleza? Eu peço a ajuda de vocês Pra ver se esse canal desinveste de uma vez Peço que vocês venham aqui embaixo Cliquem em gostei Se inscrevam no canal Se você ainda não tá inscrito, beleza? E aproveitem e compartilhem esse vídeo Com todos os seus amigos e familiares Beleza? Pra que outras pessoas venham conhecer o canal também E possam estar se divertindo com esses vídeos Tranquilo? Me sigam também nas redes sociais E fiquem atentos a todas as novidades Aqui do canal Beleza, galera? Então é isso aí Valeu!